Música Foi uma conta que nós não batalha junto Aqui na Central, isso já foi um clássico Mas infelizmente hoje quando eu for rimar com esse cara Eu sei que seu nível é muito básico Porque na vida tem duas certezas Sabe que você toma um pau Uma é que você ganha o pauta do morador E a outra é que você vai se apresentar na Central Toda vez, toda vez decorei o show inteiro Seu repertório Mas infelizmente hoje o show é seu pelório Cê sabe que o Gustavo te manda pro purgatório Você pode enfrentar os seus demônios Sabe que esse cara é tipo um antemônio Mas com certeza esse cara rimando Me dá sono Oh louco, e aí Jonas? Além de criticar você, criticou a sua performance, irmão Vai que vai, fio Vai deixar? Uou, 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 uou Uou, 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 uou Você tá ligado que eu chego na batalha, olha só moleque, tu é uma criança Por que que você critica todas as minhas músicas e a minha dança Só que esse cara é um invejoso no instrumental Porque não tem talento nenhum pra cantar e rimar Aí você tenta fazer igual, você tá ligado que eu chego na batalha Isso que acontece, eu sou arquiteto, ele me critica Porque eu sou um tal de artista completo Você tá ligado, olha só nesse bang, tá ligado, esse é o lembrete Eu sou a mistura de Chris Ball e Michael Jackson Esse aqui no mínimo é uma falsificação do Drake Tá ligado, eu vou chegando na batalha Isso que acontece, aqui não tem tralha Você tá ligado que eu chego na batalha, olha só meu mano, agora não adianta cê jogar toalha Você tá ligado, mano, sem vacilo, melhor você parar Porque aqui eu aniquilo, o Drake tem talento, você não tem talento nenhum O máximo que você tem na rima é só estilo Ah, tava no verso, véi Tá doido? Sete versos de cima, pô Tá desagradável Aí, vocês ouviram, vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima, o Arulio Paragu Barulho para Jornal 1x0 Jornal terminou, volta DJ quando você quiser sortar nóis, meu filho Eu tô cantando e dançando, pode ter certeza que meu show, eu cumpro meu papel E você que é viciado em copiar o tal do Anuel Você tá ligado, olha só moleque Chego na batalha, o papo é comum Qual que é a semelhança entre ele e o Anuel? Ele é bom, cê não tem talento algum É essa a questão, eu chego aqui cantando Você tá ligado que agora não tem nexo Olha só o fetiço, vou toco do feiticeiro Cê com o Anuel, eu com o Michael Jackson Cê imita, cê copia Olha só magia, você já tá ligado que isso aqui é sintonia Melhor você parar, porque aqui você é babaca Não é o cordão de prata, mas você é o cordão de lata Olá, ficou pessoal, eu gostei, eu gostei E aí Gustavo, vai deixar? 30 segundos parar Vai que vai meu filho Esse cara cuidando da minha vida Eu sei que ele é escroto Entrou nos stories, já não No outro dia foi ver era já não morto Muito feio o Mano mudando sua personalidade Com certeza esse cara quando tá rimando Eu vejo que não demonstra criatividade Porque você falou que eu pareço o Drake Aqui não conspire Já você e o Michael Jackson A carcaça do Chris Brown e a carcaça do Alexandre Pires Venho pra caralho e pode falar O que você vai fazer com essa tal liberdade Mas esse cara com certeza ri Mano, mano, cê parece até um covarde Só xeretando minha vida Sabe que você é músculo Qual o talento que cê tem Fazer uma música que tá falando Nossa senhora, gostei, gostei Chamou no pessoal Terceiro, terceiro Vocês são canais, hein, mano É isso mesmo? Já foi pro terceiro, produção? Tá valendo, terceiro? Eu cheguei agora e tô não falando nada Terceiro decisivo, round, bote e volta Já não começa quando você quiser Aperta o play Continua se agredindo Pessoalmente que eu amei Levanta a mão geral agora Pô, Deus se enrola por cada hora mesmo Fica a responsa Pro domingo não sei em vão, fechou? Uou, 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 uou Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver E o que vai escorrer? Sangue Demorou, demorou, demorou Você tá no estilo? Eu falo o Ariba É o tom americano da Paraíba Aí não dá moleque Olha só o vacilo Para com essa cita que você não tem estilo Você tá achando que esse estilinho tá bacana? Barbinha não vê a maquininha mais de uma semana Então tô tá ligado Eu chego na sessão Melhor você parar Você pode vir gastar o jornão Pode vir gastar o jornão Então veja Meu estilo não sei se é da Ariba Mas o seu é da igreja Acabou de sair Com certeza eu decolo Nem sei como essa cabeça passou por essa polo É muito estranho Com certeza aliado Você sabe nessa vinda Aqui que você toma Você sabe tomar esse hematoma Esse cara tão de pluma Na moral Eu não entrego de bandeja Ele tá falando que eu sou pastor de igreja Graças a Deus Eu sou um bom rapaz Liberte-se espírito Show satanás Você já manda essa rima Com certeza mano Você entende essa parada Eu vou pedir pra Jesus Manda um milagre Já usou essa rima E estou de essa decorada Ele tá querendo ir lá pro céu No mundo de fantasia Ele nos for todos vai encontrar o Anuel Isso que eu gostei Com certeza esse cara é eterno Você acha que vai contar o Michael Jackson Fazendo um walker lá no inferno E tem de mano que eu falo assim Ele vai falar Eu que sou o pai da Billie Jean Olá Vocês ouviram Vocês já sabem como é que funciona Pela ordem de rima Barulho para Gu Barulho para Jornal Barulho para o Gu Jornal Jornal tá na final Faz barulho Jornal Jornal